Bom dia, Elaine. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez que a Elaine está aqui com a gente. E ela vai falar sobre uma pasta de amendoim. Você já falou, né? Essa pasta de amendoim é muito usada para quem pratica uma atividade física, é isso? Isso. Assim, por relação calórica, né? O pessoal tem um pouco de receio de consumi-la. Mas ela é uma ótima fonte de proteína que vai estar te ajudando a... Você fala calórica por causa do amendoim, né? Isso, é. E assim, as pessoas que fazem uma atividade física, qual é o ideal? Usar isso antes ou depois, ou tanto faz, durante, como que é? Então, geralmente a gente vai estar calculando, né? Procurando nutricionista para estar calculando o cardápio. Tem pessoas que consomem antes do treino, com uma torrada ou com pão, que vai estar diminuindo o índice glicêmico, né? Certo. Isso vai ajudar no treino? Do carboidrato. Isso, vai te dar mais energia. Ela é ótima fonte de magnésio, que vai ajudar nas câimbras, nos exercícios. E pelo que eu estou vendo aqui, fácil de preparar, né? Super fácil. É o amendoim, água e mel. E o mel? Isso. Essa pasta está tendo pronta, né? Eu tenho que guardar na geladeira? Isso, guardar na geladeira. Aí a gente pede para fazer, assim, mais ou menos nessa quantidade, porque ela, o prazo de validade dela, uma semana, assim, guardando na geladeira. Uma semana a pessoa pode consumir essa pasta? Olha que legal. Fácil de fazer. E você, durante uma semana, tem aí uma pasta de amendoim que pode te ajudar, né? Para treinar e tal. Exatamente. Bom, então vamos lá. Vamos colocar os ingredientes aí para a gente bater. Primeiro, a gente vai pôr o amendoim. E uma colher de sopa de mel. Elayne, quando você fala que pode guardar uma semana na geladeira, ela tem que ser guardada fechadinha no tapoer, né? Isso, se possível, em um ambiente, assim, de cor escura, para evitar oxidação, né? Mais lenta. E pode durar uma semana aí, o pessoal comer. É um prato legal, né? Fácil de fazer e um prato legal. Isso. E é bom que é um prato também barato, né? Que o pessoal, geralmente, compra pronta, né? Acessível a todo mundo, né? Vamos lá? A gente vai bater até ficar a massa homogênea. E, assim, ela fica uns pedacinhos também, que é legal, né? Para o pessoal... É uma pasta mesmo, né? O pessoal, na hora que for consumir, também dá uma mastigadinha, que aumenta a saciedade, né? Qual que é o ideal? Vamos pôr um café da manhã ou um lanchinho intermediário da tarde? Uma torradinha com essa pasta ou até duas? Como que é? Até umas duas torradinhas na parte da tarde. Duas, vamos lá. Isso. No café da manhã, você também pode estar consumindo ela, em vez de colocar a manteiga, né? Ou a margarina, que são mais gordura que a amendoim, que é uma gordura vegetal, que é bem melhor do que a de nada, né? Nem salgado, nem doce. Nem doce. Uma delícia. Bom, e a semana que vem, fala a sua receita. Semana que vem, nós vamos estar fazendo espaguete de abobrinha. Quem é que disse que não dá pra se alimentar direito, saudável e gostoso, não é? E gostoso. Bom, eu espero por você sábado aqui no SBT Interior. Um beijo, tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana bem produtiva. Tchau, tchau.